Veja os momentos mais chibatas da vigésima rodada do Brasileirão. Você deseja ter o seu manto sagrado com o melhor preço da internet? Você precisa conhecer a 77 Futebol. São camisas tailandesas de excelente qualidade. Tem times brasileiros, estrangeiros, seleções, feminina, infantil. Tem todos os tamanhos e você ainda pode personalizar com o seu nome e número favorito. E você, de quebra, tem frete grátis mais 15% de desconto colocando o nosso código promocional no final do processo de compra. Tá esperando o que pra comprar a sua? 77 Futebol. Link na descrição. Não aguento mais ver jogo chibata. Então cada vez pior. Tá um sofrimento danado ter que assistir essas porcaria. Calma, Chico. Teve erro que deu certo, como essa pisada no rabo do gato no ataque do Parmeira. E Scarpa também dá uma cambaleada. Mas ainda fizeram gols, frechado. Botafogo e Corinthians. Esse é o famoso, já vai? Vixe Maria. A jogada foi top, mas o infeliz tava com o pé podre. E o quase gol não tem jeito. E essa bizonhice do goleiro do São Paulo, hein, João? E foi a estreia dele. Pense num azar da molesta. Que nada, João. Ele tava, era cagado. Ah, miserável. E quando acontece isso, é o que, Chico? Não é nada. Segue o jogo. Esperou o contato, o contato veio. Mas viu que era o juiz e se lascou. Tava faltando uma pereirada. Ei, Laiá. E essa bola que parecia que tava melada de catarro e passou por todo mundo. Mas não passou por Henrique, que empurrou pra dentro. Olha essa resenha do Bragantino contra o Juventude. O negócio tá mais feio que briga de foice no escuro. A sorte dele é que o infeliz, que eu nem sei o nome, ficou arrudeando feito cachorro quando quer cagar e chutou em cima do goleiro que pegou como um bode. E quando a bola bate nas costas do jogador, Chico? Molesta foi isso, João. Parecia uns bugs do videogame. Aí dentro. E quando o gol sai sem querer? Vixe Maria. Ele de costas e bateu no quengo dele. Aí o Fluminense só de ruim, fez quase do mesmo jeito. Cano ajeitou pra trás de moleira e Arias fez o gol. É, João, o futebol brasileiro tá doido mesmo. Tá parecendo um cuscuz seco e sem tempero nenhum. Aham, aham. Não esqueça de deixar um like nesse vídeo e assista esse outro com os piores momentos da 19ª rodada do Brasileirão. Entre também nos nossos grupos de WhatsApp ou Telegram e tenha todos os vídeos pra você baixar e frescar com a galera. Links na descrição.